Olá, tudo bem? Eu sou o Guilherme, e hoje estarei fazendo a prece com você. Mas antes peço que separe um recipiente com água para a fluidificação. Vamos agora para a nossa mensagem diária, e logo após iniciaremos nossa prece. E peço que fique até o final da prece. Preparamos um presente para você. Nossa mensagem de hoje foi inspirada no livro Fonte Viva de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 3, com o título Na Grande Romagem. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Paulo Hebreus, capítulo 11, versículo 8 Hoje quero te dizer que a caminhada da fé é um chamado que nos eleva, assim como Abraão foi chamado à sua sublime herança. Somos todos conscritos nessa viagem espiritual, sem saber exatamente para onde estamos indo. No entanto, sabemos que nosso destino final é Jesus Cristo. Ao longo dessa caminhada, enfrentaremos espinhos de calúnia, trilhos escabrosos de incompreensão, e lágrimas que obscurecerão nosso espírito. As nuvens podem muitas vezes se interpor entre nossos pensamentos e o céu. Mas a resposta para esses desafios não é clara, e talvez nunca seja. O importante é continuar marchando no caminho interior da própria redenção, sem jamais desanimar. Hoje, enfrentamos o suor intenso. Amanhã, responsabilidades. Depois, sofrimento. E em seguida, solidão. Ainda assim, devemos seguir em frente, mesmo que possamos avançar apenas milímetros por dia. Cada pequeno passo nos abre novos horizontes de entendimento, bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Assim como Abraão obedeceu sem saber para onde ia e encontrou a realização da sua felicidade, Devemos obedecer, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera além da nossa cruz, nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Agora peço que feche seus olhos, pense em Deus, em Jesus e nos bons espíritos que estão aí do teu lado, te amparando e emanando energias de paz, amor e saúde. Querido Deus, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, Hoje nos reunimos em fé e humildade, reconhecendo a jornada espiritual que temos diante de nós. Assim como Abraão, somos chamados a seguir um caminho desconhecido, Mas sabemos que nosso destino é encontrar a realização em Jesus Cristo. Senhor, pedimos Tua força para enfrentar os espinhos da calúnia, os trilhos da incompreensão e as tempestades de lágrimas, Que possamos superar as nuvens que se interpõem entre nosso pensamento e o céu. Concede-nos a coragem de marchar sempre, sem esmorecimento, Mesmo quando o caminho é difícil e solitário. Ajuda-nos a avançar, Mesmo que seja apenas alguns milímetros por dia, Rumo a novos horizontes de entendimento e bondade, Que possamos vencer desertos, superar dificuldades, Atravessar nevoeiros e eliminar obstáculos, Sempre confiantes de que Tua luz nos guia. E agora, pedimos Tua bênção sobre esta água, Que ela seja fluidificada com Tua energia divina, Trazendo paz, cura e renovação para nossos corpos e espíritos. Que cada gole nos lembre da Tua presença constante e do Teu amor inabalável. Assim como Abraão obedeceu e encontrou a felicidade, Que possamos obedecer certos de nossa destinação, Sabendo que Tu nos esperas além de nossas cruzes, Nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. Que assim seja. Graças a Deus. Agora abra seus olhos bem devagar. Sinta a energia dos bons espíritos, O amor de Jesus tomando conta de todo o Teu ser. Antes de encerrar esta prece, Peço para você que colocou o recipiente com água para a fluidificação, Que tome ela todos os dias até terminar. Quando necessário, volte e refaça a prece novamente. Se você fez a prece direcionada a alguém, Dê a água fluidificada para a pessoa beber. Caso esta pessoa esteja longe, Beba mentalizando a resposta do pedido que foi feito a ela sendo realizado. Já imagine essa pessoa curada, Prosperando, feliz, sem vícios, Trabalhando. Seja qual for o pedido que foi feito. Haja assim toda vez que orar para alguém. Assim você dá vida ao seu pedido, E ele se manifestará na vida da pessoa que você orou por ela. Não saia sem deixar seu nome para incluir em nossas preces diárias. Todos os dias, às 18 horas, estaremos aqui em prece junto com você. Mas não se preocupe, Se caso não puder, está no horário marcado. A prece ficará gravada. Mas aconselho que façamos no horário combinado, Porque juntos formamos uma comunidade de luz e amor, Buscando sempre a elevação espiritual e a transformação. Que Deus te abençoe e até a próxima prece. Agora, fique com o presente que separamos para você. O que Deus te abençoe e até a próxima prece. Ele é um impossível tornado real, Nós fazemos o possível sem igual, Nas lutas da vida ele é fiel. Amado Deus que está no céu A fé e a esperança são nossa luz Ele nos guia no caminho junto a Jesus Com Deus a nosso lado, a vida é luz Somos fortes porque Ele nos conduz Ele é o impossível, tornado real Nós fazemos o possível sem igual Nas lutas da vida Ele é fiel Amado Deus que está no céu A fé e a esperança são nossa luz Ele nos guia no caminho junto a Jesus Com Deus a nosso lado, a vida é luz Somos fortes porque Ele nos conduz Amado Deus que está no céu Amado Deus que está no céu